Olha, vocês estão num quarto maior, viu, bonitos? É, eu coloquei eles num quarto maior. Que tem piscina, porque o nosso tem um aquário. Aí ficou na dúvida, se queria... Eita. Ô, preto! Acho que eu gostei dele. Pretinho! É porque vocês não tem o aquário. Não, quando sou peixe, eu quero que tenha piscina. Pretinho, vamos trocar! Não, meu lindo, não venha não, viu, Luca? Não venha não. Eita, João! Eita, esse é a piscina igual... Ai, Titi, vou vir aqui. Eu vou vir pra esse. Preto, eu vou correr. Preto! Chamei o Preto pra gente curtir esses dias antes da Casa da Barra. Pra gente ficar juntinho. Eu tenho aproximadamente o quê? Correndo assim, uns três meses direto, sem parar. Não lembro a última vez que eu saí pra dizer assim. Vou viajar pra curtir, pra descansar. Graças a Deus, não reclamo. Sempre viajando pra trabalhar. Mas eu precisava desse momento, assim. Tenho uns dois, três dias, assim, pra desintoxicar. Ficar bem, descansar, sem me cobrar de nada. Sabe? Tomar um banho, mergulho com meu maridão. Tava precisando muito. Aí aqui é tudo vizinho, ó. Tá ali a Leide, o João, o Tiago, o Tiago e a Gabi e o Preitino, nossa. Que é um aquário que dá pra ver lá embaixo tudo. Depois eu mostro pra vocês. É que é bem gostosinho, ó. Bem delícia. Tava precisando exatamente disso, dessa paz. Pedindo um servite aqui de camarão, ó. Delícia com manguinha, do jeito que eu amo. Isso aqui é de peixe. Caldinho de peixe delicioso. Eu vou tomar o caldinho. Hã? Ô, vidinha! Vou tomar o caldinho. Gostou, vidinha? Eu chamo ele pra cá, gente. Que ele já tava com a cabeça na barra. Ele não queria fazer nada. Ele ia só ficar em casa. Não foi, vidinha? Eu tô, vidinha. Eu digo, ó, você é minha vidinha. Estamos saindo pra jantar. Eu e meu love. Paz quieto. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem de boinha. Ó, silêncio. A gente tava precisando disso. Chipinho arrotando. Como é gostoso aqui, gente.